McLaren vindo forte e Max Verstappen parece estar ressurgindo, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Já chegou a nova expansão do The Sims 4, você que curte o game, entra na Instant Gaming, adquire por lá, você ainda ajuda o canal e se diverte com a nova expansão da franquia famosíssima. Eu jogava, rapaz, jogava lá pro 1, pro 2, tirava o negocinho da piscina pra matar o pessoal, mas enfim, isso não vem ao caso, entrei na Instant Gaming. E também tem a super promoção de Dia dos Pais lá na Paddock BR, em compras acima de 300 reais, você leva uma camiseta de graça na faixa, basta colocar os seus itens no carrinho e quando somarem 300 reais, você coloca mais uma camiseta. Coloca o cupom PAIZÃO, que aí vai abater a camiseta a mais e também te dá o frete grátis. Se você, por ventura, fizer compras abaixo de 300 reais, é só então usar o cupom RESSACF1. Vamos falar de treinos livres, aquele vídeo tradicional que nós temos aqui no canal, falando dos dados dos treinos livres, o que podemos esperar? Bom, como de praxe, vamos começar com as atualizações, dessa vez com uma arte muito mais bonitinha do que o documento oficial da FIA, né? Essa arte é lá do Fórmula Room no Instagram, recomendo que vocês sigam, bem legal. Então, aqui já dá tudo mastigadinho pra gente, eu não preciso botar aquela imagem horrorosa pra vocês da FIA. Então, como você vê, a McLaren tem atualização na asa traseira, asa de feixe e também no duto traseiro. Ferrari, asa dianteira e asa traseira. Mercedes, difusor, assoalho, asa traseira, asa dianteira e Halo. Haas, asa traseira e asa de feixe. RB, esse RB aqui, gente, é a Visa Cash App, a Vicarb, ok? Não é a Red Bull, por mais que tenha cor ali, parecido com a Red Bull, isso aqui é a Visa Cash App. Duto traseiro, asa de feixe e asa traseira. Alpine, com bastante modificação, você tem asa dianteira, tampa do motor. Duto traseiro, asa de feixe e asa traseira e também nos retrovisores. A Steak, ou Sauber, tem nos retrovisores, no assoalho, asa dianteira, asa traseira e asa de feixe. Não são consideradas atualizações gigantes, mas são atualizações que podem sim influenciar o desempenho do carro como um todo. O da Mercedes é o que me deixa um pouquinho mais com a pulga atrás da orelha, porque tem uma mudança no difusor. E difusor dá pra você ganhar muito tempo dependendo do que está sendo feito. Então, vamos ficar de olho na Mercedes, porque talvez essa atualização possa gerar aí um ganho considerável de performance ou, como tem acontecido com frequência, né, ser um downgrade. Tem acontecido com várias equipes nesse regulamento do efeito solo. Então tá aí as atualizações pra vocês. Ou tão aí, né? Agora eu quero passar pra vocês a alocação de pneus para o final de semana após o treino livre 2. Essa é uma informação que eu acredito que a Fórmula 1 deveria disponibilizar durante as transmissões de uma forma fácil pro público e também nos seus aplicativos. Nós sabemos que o F1 TV e o aplicativo separado da F1 são incompletos. Você precisa ter os dois ao mesmo tempo pra eles ficarem completos, né? Por isso que o Multiviewer acaba sendo uma opção excelente. Mas essa informação, como você vê, por exemplo, o Norris tendo um jogo a mais de pneus duros ou médios, dependendo de com quem você está comparando, em compensação ele tem um a menos de macios, novos, né, no caso, de pneus novos. Então essa estratégia é legal e deveria ser apresentada ao público de uma forma muito mais fácil durante as transmissões pra gente entender as estratégias. Se não vira aquele negócio, né? Por que tal equipe usou na corrida o pneu macio e não o médio e não o duro? Aí depois de não sei quanto tempo é que vai falar, não temos mais tal pneu. Enfim, facilitaria, mas pra que facilitar, né, se a gente pode complicar. Esse é o lema da Fórmula 1 já há um bom tempo. Saindo desses detalhes, vamos para os dados. Temos aqui a velocidade máxima no TL2 na volta mais rápida. Huckenberg tendo a maior velocidade, seguido de Leclerc e Joe. Aí você tem Bottas, Sargent, Sunoda também na mesma pegada. E lá na outra ponta você vê Hamilton, Piastri, Russell lá embaixo. As duas Mercedes lá embaixo, isso é curioso. Você vê que as outras equipes ou estão os dois carros pra cima ou então estão mais espaçados. Quando você tem um embaixo, o outro tá um pouquinho mais pra frente. As duas Mercedes não. Elas estão lá embaixo, o que pode ser uma configuração de motor, como pode ser também uma configuração para o miolo do circuito, ok? Spa é uma pista que tem muito essa característica de ou as equipes fazem um acerto para as retas, que você vai ganhar mais no primeiro e no terceiro setor, ou você faz uma configuração para o miolo, para o segundo setor. Então fica esse jogo, né, de configurações e cada equipe vê o que fica melhor para o seu carro de acordo com as características do carro. A Mercedes pode estar com uma configuração melhor para o miolo do circuito. Passando agora para os setores mais rápidos, nós temos Sunoda sendo mais rápido no primeiro setor, o que corrobora a informação de que deve estar com um acerto muito melhor para os setores de alta. Norris, o mais rápido no segundo setor e Norris de novo no terceiro. Isso aqui é que me pega muito, viu? Porque o terceiro setor é rápido, você tem curvas de alta velocidade ali, né, de média para alta velocidade, o que pode influenciar, você precisa um pouquinho do downforce na saída do segundo setor e também ali já no miolo do terceiro setor você precisa. E aí vai ter a buzz stop, que é mais lenta. Então, talvez por isso, você veja o Norris indo bem no segundo setor e no terceiro, talvez muito por conta ali da buzz stop. E você tem o Sunoda e o Ricardo, que estavam lá na frente no primeiro setor, ficando um pouquinho mais para trás. Então, isso na verdade mostra uma ineficiência muito grande a aerodinâmica do carro da Vicarb. Porque é um carro que está rápido no primeiro setor, mas no terceiro que também é rápido e exige um pouquinho mais ali de controle do carro nas curvas de média e alta velocidade, aí o negócio já não funciona tanto. Então, é um carro que está vivendo de extremos. Você vê que no segundo setor eles estão lá embaixo. Tem tudo para ser um final de semana ruim deles, tá? Tem tudo para ser um final de semana ruim. Assim como a Haas também não está aparentando tanta grande coisa nesse grande prêmio. E você vê que a Red Bull também está oscilando muito, a Ferrari oscilando. Na verdade, todo mundo está oscilando bastante por conta dessas características de configuração. Agora eu quero que você preste atenção no gráfico que nós temos aí lá do Tony Sokolov no Twitter do Fórmula Uno, né? Você pode segui-lo lá no Twitter, que é aquele gráfico que eu já passei para vocês algumas vezes, que já tem várias informações condensadas. A primeira aqui, simulação de classificação. Nós temos Lando Norris sendo mais rápido com 1,42,260, seguido de Oscar Piastre com 1,42,475. Depois, na cola do Piastre, 2 milésimos atrás, tem o Verstappen com 1,42,477. E aí você tem o Charles Leclerc com 1,42,8. O Pérez está no 1,43,5. Atrás até mesmo do Ocon. Claro que é uma simulação, nós não sabemos aqui combustível de cada um, modo de motor, configuração, enfim. Mas ainda assim é simulação. Então o Verstappen estaria andando muito à frente do Pérez, as duas McLarens próximas, as duas Aston Martins fizeram o mesmo tempo e as Ferraris com uma diferença de quase dois décimos. Isso significa que pelas simulações a McLaren, mais uma vez, tem o favoritismo para fazer a pole position, mas o Verstappen está se mostrando próximo, o que pode ser um efeito do novo motor, da troca de componente dele, que vai gerar a punição de dez posições. Então o Verstappen pode se utilizar disso, com esse motor com mais potência, não é mais potência, mas ele vai poder se utilizar melhor desse motor, não está tão desgastado, e necessariamente ser rápido no Grande Prêmio da Bélgica. Agora, a coisa muda quando nós vamos para a simulação de corrida. Repare que na simulação de macios, você tem o Piaastre andando no 47,5. Ninguém foi tão rápido quanto ele na simulação de macios, dos long runs. Mas o Verstappen andou no 48,4. É uma diferença de quase um segundo, e aí eu devo repetir. Não sabemos o que aconteceu em termos de acerto, de combustível, etc. E também, as voltas do Verstappen, vamos dizer assim, válidas para essa simulação, são mais escassas que a do Piaastre. Só que o Piaastre foi tão mais rápido que todo mundo que chamou a atenção. Foi muito mais rápido de macios que todo mundo. Já na simulação de pneu médio, você tem, mais uma vez, o Piaastre andando à frente, 49,2. Só que aí o Verstappen já vai na casa do 49,3. Enquanto as Ferraris estão indo ali para 49,6. As Ferraris não, né? O Sainz 49,6. A de pneus médios é a mais importante. Por quê? Porque é o pneu que as equipes costumam utilizar mais durante as corridas. Nós não temos aqui dados válidos para pneus duros ou para pneus que são pneus menos utilizados. E os macios são importantes, mas tendem a ter um problema no desgaste deles. Inclusive, eu não vou me recordar agora qual foi o piloto, acho que foi o Sargent, que falou que o pneu dele estava parecendo que tinha sido atingido por uma metralhadora com 11 voltas. É claro que Spa é uma pista longa, você só tem 40 e poucas voltas, 45, alguma coisa assim. Mas ainda assim, você vê que em 11 voltas o pneu acaba. Então o pneu macio talvez não seja a melhor escolha. Acredito que o pessoal vai tentar um médio duro aí de estratégia. Mas dito isso, o Piastre se mostrou mais forte em ritmo de corrida, seja com macios, seja com médios. Pode ser que o piloto australiano emende aí a sua segunda vitória, mas é claro que a gente só vai descobrir na prática. Ainda tem o TL3, existe chance de chuva para amanhã, tem qualifying, obviamente, e a corrida vai ser no seco, sem previsão de chuva, no domingão. Quero saber a sua opinião, a sua expectativa aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau!